Olá, meu nome é Irina Moreira e sou investigadora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. Neste momento estou a trabalhar num projeto em colaboração com a Universidade de São José, em Macau, para a biodegradação dos disruptores endócrinos. Um dos principais objetivos deste projeto é o isolamento de bactérias que têm a capacidade de agradar este tipo de poluentes. Ultimamente tem havido uma preocupação crescente com a presença destes micropoluentes nos ecossistemas e os seus efeitos tanto sobre a vida selvagem como na saúde humana. Neste momento possuímos já na nossa coleção algumas bactérias com a capacidade de agradar estes poluentes, estando em curso o estudo da cinética da degradação e a otimização do processo para a remoção eficiente destes poluentes no meio ambiente. Está também em curso a identificação dos metabolites e o estudo do genoma destas bactérias, assim como o transcriptoma, para a elucidação das vias metabólicas e dos mecanismos de biodegradação. Legenda Adriana Zanotto